Mano, mano, mano eu não tô acreditando, mano, mano, colegas, mano eu não tô acreditando, mano Tá, calma, eu vou tentar explicar pra vocês que quando eu tô nervosa eu falo muito mano, mas mano Gente, que briga foi essa agora do Big Body, colegas? Primeiro ignorem minha cara, eu estou sem maquiagem, eu tava dormindo galera, porque hoje era o meu dia de folga Eu falei, hoje eu vou tirar folga, não vou postar vídeo, acho que não vai rolar nada no BBB, né, porque só tem festa à noite Então aí de madrugada qualquer coisa eu posto sobre a festa, e durante o dia não tava rolando nada Então eu falei, eu vou dormir, vou descansar, mas o que, colegas? Eu acordei com o Gilberto gritando, pedindo pra sair Falando pra sair, tacando as coisas da casa no chão, quebrando tudo, falei, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? Olha, se não fosse Gilberto, não teríamos conteúdo de qualidade nesse BBB, porque o BBB tá muito parado, ninguém tá tretando Então assim, colegas, Gilberto tá salvando o entretenimento desse programa, mas gente, foi desesperador Eu falei, meu Deus, o que que tá acontecendo? É a décima guerra mundial, meu Deus do céu E envolve a cobra com cá Finalmente, Gilberto acordou pra cobra e entendeu quem é a cobra, gente, porque assim, o Gilberto, ele tava o tempo todo Defendendo a cobra e a Lumena, né, eu tava vendo a hora que ia dar ruim, gente, eu tava vendo Porque ele entrou numa de, ah, a Lumena é minha amiga, ai, Carol é muito legal E ele conversava de jogo com as duas, contava as coisas pra ela, eu falei, mano, Gilberto não tá enxergando o que tá acontecendo, colegas? Porque não é possível, cara, não é possível que ele tá se aproximando das duas E aí a Lumena foi e botou o Gilberto naquele joguinho da final, na final dela, pronto, aí ele já achou que as duas são demais Só que eu falei, cara, vai dar ruim E deu ruim, deu uma mega treta, gente Tudo começou quando, ó, eles estavam lá no quarto do líder, a Sarah é líder, né, tava Sarah, Juliette, Gilberto e Fiuk conversando Inclusive, Sarah falou que não ia mais votar na Poca, que ia no Projota, gente Vamos ver se ela vai manter isso depois dessa treta Mas eles estavam conversando e aí o Fiuk falou pro Gil que o Arthur falou que o Gil ia votar no Fiuk Mas, gente, na verdade, assim, foi uma fofoca, um telefone sem fim, uma coisa doida Porque o Gil nunca falou que ia votar no Fiuk Mas o Arthur, ele ouviu a Sarah falando que ia votar no Fiuk na outra semana, não nessa semana Pra defender o Gil O Arthur tava lá e a Sarah falou, eu vou votar no Fiuk sim pra defender o Gil E o Gil tava junto Então o Arthur entendeu que o Gil também votaria no Fiuk E aí o Arthur falou isso pro Fiuk e o Fiuk falou isso pro Gil E o Gil falou, olha, o Arthur me falou que você ia votar em mim E o Gil não votou no Fiuk, o Gil não falou isso E o Gil ficou chocado no quarto do líder Eu assisti tudo isso ontem ao vivo Fiquei assistindo e o Gil tava revoltado Ele falou, meu, como esse cara é falso Não só o Gil, Juliette e Sarah estavam chocados Falando que cara falso, ele cria coisas que não existem Ele inventa histórias que não existem Porque eu nunca falei que ia votar no Fiuk E eu nunca votei no Fiuk, né E isso o Gil falando sobre o Arthur Então o Gil já tava com isso na cabeça desde ontem à noite, gente Ele já tava nervoso com isso Ele já tava irritado com isso Aí ele foi conversar com o Arthur e Carla Dias E o Arthur falou que não Que foi isso que ele entendeu e tal Porque a Sarah falou que ia votar E o Gil tava do lado E aí, né, segundo o Arthur Ele entendeu que o Gil também ia Mas foi meio que um mal entendido, gente Eu não entendi como maldade do Arthur Muito menos do Gil Foi um mal entendido real E aí o Fiuk foi levar isso pro Gil Mas aí, gente, a treta começou num nível Porque o quê? Gil foi conversar com Carol e Lumena sobre isso Sobre o jogo Que é coisa que ele nunca deveria fazer, gente Nunca deveria fazer E aí ele se ferrou Porque aí Carol começou a contar uma história pra ele E trouxe um outro telefone sem fio Que gerou essa treta toda, gente Gil chegou em Carol e Lumena e falou Contou sobre isso do Arthur, né Falou sobre isso, que ele tava chateado Porque o Arthur falou pro Fiuk Que ele ia votar no Fiuk E na verdade ele nunca votou no Fiuk Que o Gil gosta do Fiuk Então ele contou toda essa história, né, tal E aí a Carol, gente, começou a levar Que o Arthur falou O Gil votou nele, né Que o Gil tinha prometido Que não ia votar no Arthur E que o Arthur falou pra ela Que o Gil prometeu não votar nele E votou E aí o Gil ficou revoltado Foi falar com a Carla Dias Falou, peraí Eu nunca prometi pro Arthur Que eu não ia votar nele Que história é essa? Como que ele fala pra Carol Que eu prometi que não ia votar nele E aí a Carla falou Então vamos acordar o Arthur Porque o Arthur tava dormindo, né, gente Ela falou Vamos tirar a satisfação Vamos acordar o Arthur Porque a gente precisa saber O que tá acontecendo E aí eles foram e acordaram o Arthur E o Arthur falou Peraí, não falei isso não E aí a cobra com cá mudou o discurso Ela falou Não, Gil, eu ouvi da casa Não foi o Arthur que falou isso Eu escutei da casa As pessoas falando Que você prometeu Que não ia votar no Arthur E votou Mas não foi o Gil Mas não foi o Arthur Aí o Gil surtou Porque o Gil falou Peraí, Carol Você chegou pra mim E falou que o Arthur Falou que eu prometi Não votar nele E votei Agora você tá mudando O seu discurso Você tá falando Que agora você ouviu Da casa Pessoas da casa Falando Que eu prometi Não votar no Arthur E votei Mas pra mim Você falou que foi o Arthur Que falou E aí Carol começou Não, não Foi a casa Não sei o que Ou seja, gente A Carol inventou Uma mentira Pro Gil Porque o que o Fiuk Falou no quarto Ontem pro Gil Que o Arthur falou Que, né Ele ia votar no Fiuk E tal Realmente foi verdade O que o Fiuk falou Só que o Arthur Entendeu errado Porque a Sarah que falou E o Arthur entendeu Que era o Gil também Mas aquilo que o Fiuk Falou Era verdade O que a Carol falou A Carol se aproveitou Da situação, gente Olha que coisa louca Por isso que eu falo A Carol Ela pode tentar se manter No personagem de fofa Agora que ela tá fazendo Esse personagem Ah, eu vou ser boazinha Ela pode tentar se manter Mas ela não vai conseguir, gente Ela não vai conseguir Porque não é dela Ela não é essa pessoa fofa A gente viu quem é a Carol Conká Então, uma hora ou outra O personagem dela Ia cair por terra, gente E aí O que que aconteceu? Ela aproveitou essa situação Que o Gil tava nervoso Com o Arthur e tal Pra inventar uma outra mentira Contra o Arthur Pra deixar o Gil mais ainda E ela se aproveitar Dessa situação Pra pôr um contra o outro Então ela falou O Arthur me falou Que você prometeu Não votar nele E aí o Gil falou Eu nunca falei isso Como que o Arthur faz isso? O Gil já tava irritado Com o Arthur Ela botou mais lenha Na fogueira E inventou uma mentira Pra deixar o Gil Mais nervoso ainda E aí O Gil se ligou Que ela tava fazendo O jogo duplo Porque quando ele colocou O Arthur e a cobra Frente a frente Carol falou Não, não, não Foi a casa Eu ouvi pessoas falando Não foi o Arthur aí Ele falou Minha filha Você falou pra mim Que foi o Arthur E aí o Gilberto surtou Gente Gilberto surtou Eu não posso passar o vídeo aqui Como vocês sabem Gente Porque senão o YouTube Caga na minha cabeça Mas eu vou deixar o vídeo Lá no meu Instagram No arroba Dripaz Então bora pro meu Instagram A gente vai estar o vídeo Um trechinho só Não o vídeo completo Mas um trechinho Do Gilberto surtando Gente Ele começou a gritar Ele começou a jogar As coisas Quebrar as coisas Da casa Ele começou a falar Me bota no paredão Que eu quero sair Ele falou Eu não vou pedir pra sair Porque eu vou perder Os prêmios que eu ganhei aqui O cachê que eu ganhei do programa Mas pode me botar Que eu quero sair Juliette tentando segurar ele A Camila tentando fechar A boca dele Pra ele parar De falar besteira E ele gritava E ele não parava Ele realmente surtou Mas eu tô com o meu paninho rosa Pra passar pra Gilberto Eu não gosto de passar pano pra ninguém Mas esse pano pra Gilberto Eu passo Colegas Porque olha Ele tudo isso foi causado Por fofoca Por intriga E por Carol Conká Contar uma mentira Pra ele Pra deixar ele mais estressado Ela viu que ele já tava estressado Ela viu que já tinha treta E ela contou uma mentira Pra deixar o cara desse jeito Então esse pano eu passo pro Gilberto E aí galera Que foi um auê Aí todo mundo começou a falar pro Gilberto Você viu Você viu que foi ela que criou Aí ele é uma cobra Dissimulada Aí ele começou a cair a ficha De quem era Carol Conká Começou a chamar ela de cobra Dissimulada E tudo mais Isso ainda tá rolando na casa Gente eu vou continuar assistindo Pra ver o que vai acontecer Hoje tem festa galera Essa galera vai beber E eu acho que a treta Vai comer solta Nessa festa E a gente gosta disso E eu venho atualizar Vocês de tudo De quem vocês estão do lado Gilberto Carol Conká Comenta aqui embaixo Vocês sabem que nesse canal Vocês tem espaço livre Pra comentar tudo o que vocês quiserem Então bora comentar aqui embaixo E é isso meus amores Eu vejo vocês mais tarde Qualquer novidade Eu trago pra vocês Em primeira mão Beijo 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 Beijo